O Brasil, no começo do século XX, ele cresceu porque alguém resolveu financiar a ferrovia, porque alguém resolveu financiar a hidrelétrica, porque alguém resolveu financiar a ponte. Por que o seu governo não teve ferrovia? É lógico que teve ferrovia. Quem teve? É o seguinte, você é o seguinte, eu vou te mandar... Aliás, não é, senhor. Se você prometer para mim falar aqui, eu vou te mandar os números. Deixa eu te contar uma coisa. Foi no governo do PT que nós fizemos a ferrovia que saiu do Maranhão, do Porto de Itaqui, que tinha feito só 200 quilômetros pelo presidente Sarney e pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, e trouxemos elas até Cruzeiro do Oeste aqui em São Paulo. Foram quase 2 mil e poucos quilômetros de ferrovia. Essa foi feita. Segundo, nós fizemos a Leste-Oeste na Bahia, começamos a fazer a ferrovia. Você sendo eleito presidente, você vai fazer mais ferrovia? Precisa fazer mais ferrovia, sabe por quê? Vai privatizar essas ferrovia? Você sabe por quê? Veja, depende. O governo não tem dia para fazer. Depende, você só pode privatizar se tiver alguém que queira comprar. O governo, uma ferrovia, não é uma coisa estratégica que tem na mão do Estado. Mas muitas vezes, se o Estado não for indutor daquele investimento, ele não acontece. Então, o que o Estado tem que estar preparado? Para ter dinheiro para emprestar quem queira fazer. Eu vou te contar uma história. A Trano-Nordestina. A Trano-Nordestina, ela é privada. O governo brasileiro colocou 5 bilhões de financiamento para a gente fazer uma ligação Porto de Pestrem ao Porto de Swap, Pernambuco, passando por Eliseu Martins, no Piauí, para que a gente pudesse carregar o produto de um porto para outro. Até hoje, ela não ficou terminada. Porque tem briga entre os setores privados também. Não pensa que é só os setores públicos que têm briga. Mas nós vamos apostar em ferrovia, por quê? Porque nós temos que fortalecer o sistema intermodal de transporte no Brasil. Você tem uma costa marítima de 8 mil quilômetros, você precisa ter mais navio para carregar a carga de um país para o outro, você precisa de trem. O ideal é que um caminhão faça um transporte de no máximo 300, 400 quilômetros, o restante tem que ser de trem. E nós vamos fazer. E aí Abertura